O homicídio foi registrado por volta das 8h30 da noite de ontem na comunidade de 13 de maio, interior do município de Itapejara do Oeste De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou no local o SAMU já havia constatado o óbito da vítima, Ademir Clima, de 28 anos Os policiais foram informados que o autor fugiu, não sendo localizado A equipe da Polícia Militar foi acionada e deslocou até a linha 13 de maio e no local o SAMU também foi acionado e constatou o óbito de uma vítima de 28 anos Ela acabou sendo alvejada por um disparo de arma de fogo que atingiu a cabeça da vítima no lado direito Segundo testemunhas, um indivíduo foi até o local e acabou efetuando o disparo com uma arma de calibre 36 e acabou se evadindo ali com um veículo VW Gold de cor branca Infelizmente ali a vítima acabou entrando em óbito no local dos fatos Segundo testemunha, o motivo seria um crime passional A Polícia Civil e a Criminalística foram acionados para o levantamento e em seguida o corpo encaminhado ao IML de Pato Branco A Polícia Civil já investiga o caso A Polícia Civil já investiga o caso